Música Minha fé sobe, um pouco a crescer, minha vida leva até aqui. O mundo vale, é um povo em mim, vai brilhar com todo o seu poder, vai embora minha fé, fé a fé. Música Minha fé sobe, um pouco a crescer, minha vida leva até aqui. O mundo vale, é um povo em mim, vai brilhar com todo o seu poder, vai embora minha fé, fé a fé. Pode entregar a vela. Música 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 Música